Olá investidores, meu nome é Denis Marsura e hoje eu vou falar para vocês sobre a CargoCoin. A CargoCoin é uma ICO que pretende estar interligando as plataformas de logística marítima, terrestre e aérea. Inclusive a nova modalidade de transporte hoje que é a de drones. A ideia principal deles é usar os contratos inteligentes e usar o blockchain do Ethereum para estar dando mais agilidade aos processos de exportação e importação e principalmente das transportadoras que buscam novos clientes e buscam cargas para estar fazendo isso. Então eles querem interligar tudo em uma plataforma com todos os tipos de diferentes transportes desenvolvidos e interconectados. O principal objetivo é criar uma sinergia entre as commodities e os traders cargo, que é as trocas de transporte com todos os tipos de transporte no mundo todo. Ela está sendo muito bem vista na comunidade de criptomoedas e do Bitcoin da internet, porque ela tem uma equipe top. A equipe dela tem muita experiência na área que ela está trabalhando. Isso é muito importante para o sucesso do MyCO. Outro detalhe que eu vi que eu achei muito interessante é que eles já estão colocando as exchanges que vão trabalhar. Isso é muito importante, pessoal. As exchanges, a Binance, a Nauticos e a Ethereum, a Binance todo mundo conhece, é a principal. Eu já li alguma coisa que para se colocar uma ICO, depois que sai, se colocar uma criptomoeda, vou resumir assim, a Binance é em torno de 3 milhões de dólares, para vocês terem ideia do aporte financeiro que essa startup já está tendo. A plataforma deles de transporte, eles vão usar os contratos inteligentes. Aqui tem algumas imagens dessa plataforma, é bem completa. Eles estão sendo muito bem avaliados nos sites que trabalham, que são específicos de ICOs. Por exemplo, o IcoBank que está dando 4.3 de 5, o IcoHolder 3.8 de 5, o IcoMarkets 8.4 de 10 e o CoinMarkets 3.8 de 5. São todos investimentos verdes, tá? O que mais que a gente tem para falar aqui? Ela quer resolver alguns problemas da indústria de shipping, né? Que está falando da indústria de cargo. Qual que é a ideia deles? É reduzir as fraudes, é baixar os custos, minimizar os delays, os atrasos, aumentar a confiança, trazer mais segurança para a informação e safe archiving, arquivar com sucesso e com cuidado, com resguarda, os arquivos e papéis e tudo mais, que eles não querem mais usar papéis, desculpa. Eles querem arquivar os documentos. Isso, perfeito. O que eles estão fazendo? Eles querem utilizar esse fundo como? Como é que vai ser essa utilização? 50% do fundo vai ser usado em marketing. Marketing é o segredo do sucesso das empresas. O Red Bull, por exemplo, ela custa, vou dar um exemplo, 6 reais aqui no Brasil, 4 reais ele usa para o marketing. É um exemplo. 30% eles vão usar para o desenvolvimento da plataforma. E como eu falei lá em cima da Minance, que tem que se pagar para se listar nas exchanges, 7% eles vão usar para estar aparecendo nas exchanges. Interessante, né? A distribuição do fundo deles, 55% para a ICO, 10% para pré-ICO. Então, 65% está ótimo. Eu gosto de 70%. Eu gosto quando chega a 70% porque, não sei, eu gosto de 70%. Mas está bom 65%, tá? O roadmap deles, bem interessante, vai até 2023. Esse roadmap é um dos mais longos que eu já vi. Onde eles estão listados. E a equipe deles, como eu falei, a equipe deles tem muita experiência. Os fundadores, por exemplo, o Bogomil Alexandrov, ele tem 20 anos de experiência em software na área financeira. E o Martin Levy, o fundador, tem 18 anos de experiência em logística. Já dá para ter uma noção do potencial dessa ICO. E a equipe gigante, várias pessoas, todas dedicadas e focadas no sucesso. Nos advisors, o Simon Koch, que é um dos que eu mais gosto. A maioria das ICOs que ele participa, dá sucesso, tem lucro. E é isso aí, pessoal. Na descrição tem o website, o Telegram e o White Paper. Qualquer dúvida, faça a sua pergunta. Tem um quadradinho aqui vermelho? Clica nele, inscreva-se no meu canal e fique por dentro das notícias. Obrigado. 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 Obrigado.